Exodô capítulo 23, versículo 29 e versículo 30 Num só ano os não lançarei fora diante de ti, para que a terra se não torne em deserto e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. A conquista da promessa possui dois fatores fundamentais. A ação de Deus, vou botar essa gente aí pra fora. A ação do homem, vai ter que lutar. Aí sabe o que eu aprendo? Que Deus vai botar pessoal pra fora através da nossa luta. Tem gente que pensa que Deus vai agir num sobrenatural, que Ele não vai fazer nada. Mas pastor, Deus me prometeu. Então prepare pra arregaçar a manga. Porque Deus me prometeu uma grande vitória, eu vou ficar aqui na rede tomando caldo de cana. Então o filho, tu vai ficar sentado na rede, ou melhor, deitado na rede e não vai vir acontecer nada. Eu vou lançar essa gente diante de você. Vocês não vão destruí-las totalmente de uma vez. Ué, se é Deus que lança, eu que destruo, o que Deus tá dizendo? Eu vou fazer isso através de você, através da tua luta, através do teu esforço, através do teu trabalho, através da tua capacidade, meu irmão. A gente tem que entender essas coisas. Senão, a gente fica com interrogações e com dúvidas. Por que Deus ainda não fez? Se Deus prometeu, eu não vi Ele agir. Deus tá dizendo, vai, começa aí. Ah, eu vou te ajudar. Eu vou agir através de você. Eu vou realizar através de você. Vambora, se mova. Quando Deus chama, Josué, Deus vai dizer pra ele, olha, ninguém vai se suster diante de você. Como eu fui com o meu servo Moisés, eu serei contigo. Aí Deus vai dizer, levanta-te, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasme nem te espantes. Não aparte da tua boca o livro dessa lei. Isso é tudo a conta. Eu vou agir através de você. É o que Deus tá dizendo pra ele. Deus tá dizendo pra Josué, eu vou agir através de você. Você vai vencer, eu vou estar com você. Mas você vai ter que lutar. Entenda isso, meu irmão. Vai ter que trabalhar duro. Vai ter que correr atrás. Vai ter que trabalhar mais de dez horas. Mas vai acontecer. A porta vai ser aberta. A vitória vai ser concretizada. Através da tua luta, do teu esforço e do teu trabalho.